aí pessoal tá com um problema aqui eu passar a dica pra vocês isso aqui tá tudo melado de óleo purificador tudo lambrecado de óleo cheio de óleo caburador aí eu cortei uma cama de ar de moto e fiz isso aqui põe na boca que embutiu o purificador em cima é que acontece o problema estava aqui ó esse antichama que não estava segurando mais que dentro tem um filtro nele aqui para segurar o óleo para ir só o vapor né pra cá aí vem só o vapor aqui nessa mangueira aqui e daí o que eu fiz é um certo mesmo era trocar isso aqui né o antichama mas como um pouco condições meio longe para buscar peças aqui né aí que eu fiz eu isolei ela essa mangueira aqui que vai lá pra ele que ela entra aqui embaixo aqui embaixo do purificador e sai aqui o respiro para dentro do caburador aí está jogando óleo para todo lado aí eu isolei a ponta dela aqui para não entrar a areia aqui embaixo aqui não vai dar para pegar direito ela vai no purificador aí eu isolei aqui limpei tudo ficou bonitinho aí aquilo que sai aqui de cima da tampa de válvula aqui eu peguei pude um coloquei uma mangueira de mangueira de bujão bujão a gás aí trouxe ela pra cá enfiei aqui por trás da caixa de direção aqui ó pra cair o se causa passar óleo que vai passar um pouquinho de óleo isso é normal aí o óleo cai para baixo lá já não vai mais o caburador e aí virou uma meleca danada e o carro começa a falhar e ficar negando partida e agora está mostrando pra vocês como que ficou a partida dele ele ficava de uma vez com as duas três quatro partidas a mecânica está aqui também amanda é isso aí vamos ver como é que ficou agora você tá pegando bem o meu senhor sem o sol era o vento a e acho que está com o pé pisado no acelerador pra poder pegar que ficava tossindo agora ficou funcionando bonitinho caiu minha filha foi o paiponho aí ó funcionando direitinho 100% é isso aí Deus me comanda e mais tarde nós vamos pescar a mãe tá aqui, tá?